E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então pessoal, o Nintendinho para coleção é isso aqui galera. Esse Nintendinho que eu ganhei do meu amigo Antônio também, que eu quero mandar um forte abraço. Ele já passou para mim um Master System. Vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Ou nos comentários fixos aí galera, para vocês dar uma olhada no Master System que eu ganhei. O Doe Detectoy. Então galera, minha história com o NES é um pouco chato. Eu nunca tive um NES na minha infância, só os clones, o Tubo Game. Acho que foi da Naviso 3 também. Então um certo tempo para cá, eu tinha um NES. Consegui um NES. E depois galera, eu caí na besteira de trocar esse NES no Master System, mas um colega meu. E o Master System galera, não era do jeito que era para ser né. Então isso deu tudo errado galera. Eu me arrependi. Um arrependimento que eu não esqueço nunca mais. Botei para frente o meu NES. E foi na época aí que depois disso, acho que não sei se vocês perceberam. Tem uma época aí que o canal ficou parado aí, acho que uns 6 a 7 meses, quase um ano né. Então foi por conta disso. Eu me arrependi de ter dado fim no NES. Se o Master System estivesse pelo menos vindo do jeito que era para ser. Então eu não tinha me arrependido, mas não veio. Então, aí eu desanimei com o canal. Não postei vídeo mais de uma parada. Então depois de muito tempo, comecei a postar outros vídeos. Aí eu conversando com um amigo meu, então ele falou. Ele ficou até meio assim também, porque eu tinha dado fim no NES né. Ficou triste assim por minha parte. Então depois, já quando eu vou lhe mandar um negócio. Fez até uma surpresa cara, que era esse NES aqui. Eu vou passar o meu NES, o meu que eu jogo com ele né. Tem o meu da coleção, vou passar isso aqui. Então ele passou isso aqui galera, olha. Isso aqui é o NES dele, que ele jogava. Ele está em bom estado galera, de conservação. Está inteirinho, olha. Não tem nada quebrado, em canto nenhum. A única coisa que eu vou pretendo trocar dele aqui futuramente, talvez é essa tampinha. Se vocês perceberem, ela está um pouco mais amarelada. Se eu colocar uma lá no AliExpress Vende, então ele vai ficar com a cor mais batendo aqui ó. Mas o fundo dele aqui ó. Está perfeitinho ainda. Ainda tem um adesivo aqui ó. É um game da Playtronic. Acho que dá para vocês verem aqui ó. Deixa eu tentar focar. É da Playtronic. Mas o que acontece? Esse NES também já está em NTSC galera. Como deve ser né. Está aqui o NES. Ó. O slot dele ali ó. Limpinho, limpinho. Está pegando os cartuchos de primeira. Aí ele mandou para mim também ó. Veio o controlinho. Ó. O controlinho está amarelado né. Mas isso aqui não importa não galera. Para mim o que importa é o console funcionar. O controle está bonito galera. Eu nunca tinha jogado no controle de NES. No mesmo original. O meu que eu tinha era o controle paralelo na época né. Isso aqui é oficial mesmo. E é muito diferente galera. A pegada do controle original com paralelo. Bem diferente mesmo. Aqui o NES. Aí ele mandou também. Uma fontezinha. Era paralelo essa fontezinha aqui ó. Tá. Não é original. Mas funciona bem. Funciona bem sem nenhum problema. Ela é uma fontezinha de. 9 volts. 1. 1.200 mais ou menos né. Quase 1.5. A fontezinha é boa também. Mas aí eu lembrei galera. Que eu tenho. Sim então também um cabinho aqui normal tá. Cabinho AV aqui ó. Vocês podem ver. Eu uso essa fonte aqui ó. Até coloquei aqui ó. Famicom e Mega Drive. É uma fonte. Não oficial do aparelho. Mas é uma fonte galera. Que excelente qualidade. Muito boa qualidade galera. Essa fonte aqui ó. É 12 volts. Um ampera e meio. E ela é pesada galera. Pense numa fonte pesada. Essa daqui. Excelente. Então essa fonte aqui. Eu vou usar nele também né. Dá também. Se vocês não sabem. A fonte do Super Famicom. Ela dá no NES também. Então eu vou usar essa fonte aqui. Porque ela é excelente. Excelente mesmo essa fonte. Vou até colocar aqui o nome NES aqui. O Nintendinho também. Pra quando eu quiser. 3 videogame com uma fonte só. Aí como eu tenho aqui. Esse adaptadorzinho ó. A gente coloca aqui esse cartuchinho do. Do Famicom né. O japonês. Tem até um cartuchinho aqui ó. Cartuchinho 4 e 1. De época. Isso aqui galera. São 4 jogos top galera. Isso aqui viu. Só isso aqui que eu não gosto né. Que os 3 fights não é oficial. Mas o. Os outros 3 aqui é oficial. E eu vou mostrar pra vocês. Então a gente. Encaixa ele no adaptadorzinho. E usa ele. Eu tenho também galera. Essa fita aqui ó. Primeiro Metal Gear né. Essa aqui é original mesmo. Do NES. Dá pra vocês verem aqui ó. E olha que interessante galera. Ela também é gradiente né. O Playtron. Então combinou com o console. Ficou perfeito. Se as cartuchas aqui com esse console. Ficou perfeito. Então galera. Aí eu tô muito feliz. Com esse NES aqui. Agora na minha coleção. Esse aqui vai ficar pra sempre galera. Com certeza. Quando eu não quiser mais jogar nele. Eu vou encaixar ele lá. Vou fazer de conta que nem tenho. Esse aqui foi um presente do amigo Antônio. Eu tenho também um Master System. Que ele me deu. Então esse aqui vai ficar na minha coleção. Beleza. Agora vamos lá galera. Vamos ver uma captura. Vamos ligar ele lá no nosso Retro Scale. Na plaquinha lá. E vamos fazer uma captura. Vamos testar o joguinho do Metal Gear. E esse aqui de 4 em 1. Beleza. Então vamos nessa galera. Vem comigo. Então galera. Já liguemos aqui nosso NES aí. Como vocês podem ver aí. Joguinho 4 em 1. Olha lá. Temos aqui ó. Final Fight. Street Fighter. Warrior. E aquele Power Prison. Um dos jogos que eu mais gosto do NES galera. Esse jogo é muito bom. Então. Mas dessa vez. A gente vai testar aqui com. SD Fight. Que é o Final Fight. Beleza. Galera. A imagem do NES. No Retro Scale. No Havé. Impressionante galera. Muito limpa a imagem. Nem precisa fazer modo no NES. Compra o Retro Scale. E joga no seu NES aí. Seja feliz galera. Aí temos o Code. O Guy. E o Hagar. Eu sempre gosto de jogar com o Code. Dessa vez vou fazer diferente. Vou começar com o Hagar aqui. Depois nós testamos o Metal Gear. Tá galera. Que jogo bem feito. Viu galera. Esse jogo aqui. Já era quase um jogo de Super Nintendo. Finalzinho do NES aí. Esse cara conseguia fazer esse milagre aí. Mas a Capco era assim né. Nos anos 90. 2000 aí. Ela detonou. Ah galera. Já deixa o likezinho aqui no vídeo tá. Não esquece de deixar o like não. Se você deixar para dar o like depois. Depois do vídeo. Vamos acabar se esquecendo galera. E esse like aí de vocês. Ajuda demais aqui. O YouTube jogar o vídeo para mais pessoas. Eu tô feliz galera. Tô feliz demais que esse NES. Já joguei. Foi muito aqui. Antes de fazer esse vídeo para vocês. Vou até trazer uma livezinha para vocês aí. Qualquer dia do NES aí rodando. Diretamente. O Retro Scale aí né. Vocês podem ver aí. A captura fica muito boa né. Carinha chato cara. Vai fora daí. Tem nosso poderzinho aqui né. Especial. Cara o Hagar é engraçado. O Hagar fica trincando os dentes toda hora. O cara tá com raiva viu. Viratória dele aqui é legal demais. Bom galera. Como vocês podem ver aí. Tá funcionando perfeitinho o NES aqui. Lindo lindo demais. Vou. Trocar de jogo tá. Para a gente finalizar aqui o vídeo. Um vídeozinho rápido mesmo. Só mostrando para vocês. Essa minha felicidade. Que eu tô com esse NES aqui. Então vamos trocar aqui o jogo. Vou colocar aqui agora o Metal Gear. O primeirão galera. Esse aqui viu. E olha só galera. De primeira galera. De primeira mesmo. O NES tá rodando tudo. Até disco de Makita. Que a galera fala aí viu. Olha a trilha sonora desse game galera. Essa é a Konami né. Vamos lá. Lembrando que é um joguinho que tem que continue né. Eu acho que até passou outro esse game. Não tem lembrança se ele é bateria ou é passou. Acredito se ele passou outro. Cara. Muita nostalgia esse game galera. Difícil né. Isso aqui já começou difícil no NES. Não é à toa que Metal Gear são difíceis não. Ah e poucas pessoas conhecem a existência do Metal Gear no NES tá galera. Essa turminha aí que começou jogando Play 1. Não sabe não que existe esse jogo não. Cara esse jogo é difícil pra caramba galera. Aqui dá soco. Usa pistola. Start testar. Select. Tem uns equipamentos aqui. Mas por enquanto não tem nada né. Só a pistolinha mesmo aí. Deixa eu ver até como é que sai desse negócio aqui. Caramba até pra sair do jogo é difícil. Sair do jogo galera. Esse aqui. Rapaz tem até o. O celularzinho né. Que tinha na. No Playstation 1 aí ó. Tem radar tem tudo. Pronto. Vamos lá. O cara parece que tá soltando um. Os foguetões aí né. Pra clarear o cenário. A floresta desse game é muito bonito galera. Lembra muito Zelda né. Carinha vem descer aí. Olha. Cara esses esses helicópteros aí. Com esses caras voando aí. Lembra muito o que eles desenham. Comando cobra. Os caras me viram. Demorei ali. Os caras me viram mesmo. Cara me joguei difícil galera. Difícil pra caramba. Falei pra vocês. É um jogo que você tem que praticar muito pra jogar. É o jogo como eu falei. Tem passo ouro. Bom galera. O videozinho é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beleza. Um forte abraço. E logo logo. Tô voltando com mais vídeo pra você. Ou live. Falou galera. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí